Ando meia triste, carente e deprimida Acho que minha buceta tá com falta da sua pica Eu vou te ligar, pra isso passar Sequência de piroca, na xota pra melhorar Na buceta, soca na buceta Que na tua pica eu sento a noite inteira Na buceta, soca na buceta Que na tua pica eu sento a noite inteira Soco na buceta, soca na buceta Que na tua pica eu sento a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta Que na minha pica você senta a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta Que na minha pica você senta a noite inteira Ando meia triste, carente e deprimida Sei que sua buceta tá com saudade da pica Pode me ligar, pra isso passar Ser com essa água braba você vai tomar Então soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Quando meia triste, carente e deprimida Acho que minha buceta tá com falta da sua pica Eu vou te ligar, pra isso passar Ser com essa de piroca, na xota pra melhorar Na buceta, soco na buceta E na tua pica eu senta a noite inteira Na buceta, soco na buceta E na tua pica eu senta a noite inteira Na buceta, soco na buceta E na tua pica eu senta a noite inteira Eu soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Ando a meia triste, carente e deprimida Sei que sua buceta tá com saudade da pica Pode me ligar, pra isso passar Ser cansado, braba, você vai tomar Então soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira Soco na buceta, soco na buceta E na minha pica você senta a noite inteira E na minha pica você senta a noite inteira